RS receberá mais 360 mil doses de vacinas contra a Covid nesta quinta, diz Secretaria da Saúde. Ministério da Saúde deve enviar 353.750 doses da AstraZeneca, Oxford e 7,2 mil da Coronavac. Governo do RS estima que faltem mais de 40 mil doses para a segunda aplicação da Coronavac para idosos imunizados em 20 de março. O Rio Grande do Sul deve receber mais 360.950 doses de vacinas contra a Covid-19. No começo da noite desta quarta-feira, 28, a Secretaria Estadual da Saúde, SES, confirmou que o voo que traz o carregamento de vacinas deve chegar por volta das 9 horas e 50 minutos desta quinta, 29, no aeroporto de Porto Alegre. A previsão é que sejam enviadas 353.750 doses da AstraZeneca, Oxford e 7,2 mil doses da Coronavac. A remessa será suficiente, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, SES, para avançar na vacinação dos idosos, completar a imunização da faixa etária até 60 anos e começar a vacinar pessoas com comorbidades. No entanto, segundo a SES, faltam 40.470 doses da Coronavac para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam doses da remessa distribuída no dia 20 de março. A Secretaria esclarece que o intervalo de 28 dias deve ser contabilizado a partir do dia da aplicação da vacina, que ocorre de acordo com a organização dos municípios. Também há necessidade de mais 223,4 mil doses oriundas do Instituto Butantan para a segunda dose dos vacinados com a remessa distribuída no dia 26 de março.